Olá, sou a Raquel Minaco, no Movimento AME, quero compartilhar com vocês o curso, um pouco sobre o curso DNA avançado. O curso DNA avançado é o curso que você pode fazer logo depois que você fez o curso DNA básico. Eu aconselho muito você a estudar o DNA avançado logo depois, porque está tudo fresco na sua memória. E aí você consegue aprofundar todo aquele conhecimento que você teve do DNA básico dentro do DNA avançado. O que é o curso DNA avançado? O curso DNA avançado é um aprofundamento da técnica do Teta Rili, adicionando várias outras possibilidades de ferramentas de cura dentro de um atendimento. Ele serve tanto para a gente se curar, obviamente, e ajudar outras pessoas a curarem as suas questões físicas, emocionais, energéticas, espirituais. No curso DNA avançado a gente faz mais de 600 downloads. É uma grande limpeza no nosso subconsciente. A gente maximiza muito as possibilidades de manifestação na nossa vida, porque dentro do DNA avançado a gente vai te dar várias opções. Por exemplo, você gostaria de saber a definição de abundância desde o ponto de vista divino? Você gostaria de saber como manifestar sua abundância na vida diária? Com quem manifestar? Onde? Quando? A gente vai adicionando diversas possibilidades e maximizando essas possibilidades desses downloads. Além disso, a gente aprofunda um pouco mais no Digging, na técnica de escavação, para encontrar as crianças raízes que boicotam a nossa vida. A gente faz também um exercício lindo e maravilhoso de mandar amor incondicional para você quando você estava no ventre da sua mãe. É uma cura bem profunda, porque muitas das nossas questões existenciais e muitos dos problemas que a gente tem de relacionamento aqui na Terra vêm de traumas e de pensamentos negativos e de situações adversas que a nossa mãe vivia enquanto ela estava grávida. A gente também tem esse cilindro, que não é obrigatório dentro da avançada, mas no movimento AME, a gente sempre faz, que é o canto de cura do nosso coração. A gente faz o trabalho de vibração, de conectar com as emoções do nosso coração e a gente aprende essa técnica, ela é preciosíssima para atendimento de tetahine, quando vem emoções fortes dentro de um atendimento. A gente também faz esses cilindros de conexão com os nossos ancestrais. A gente aprende a conectar com o eu superior, que é uma ferramenta muito boa para usar quando você trabalha com animais, pessoas em coma ou bebês, crianças que ainda não falam. A gente trabalha com os três R's, ressentimento, rancor, remorsos, que na verdade eu brinco que são vários R's, né? Rejeição, raiva, arrependimentos. Todos esses R's são vibrações energéticas, pensamentos repetitivos que ficam na nossa mente, que sugam a nossa energia. A Havaiana diz que se a gente aprender a viver sem esses R's, a gente teria energia para curar instantaneamente qualquer doença. A gente teria energia para transformar a água toda de um rio poluído em água cristalina. Então um dos grandes exercícios da gente, enquanto praticantes de Teta Healing aqui na Terra, é a gente olhar para esses remorsos, ressentimentos, rejeições que ficam dentro da gente, consumindo a nossa energia vital. E dentro do curso DNA Avançado, a gente aprende uma maneira de liberar esses R's e também fazer o Digging em relação a isso, para ressignificar essas situações da sua vida em que você criou ressentimento com as pessoas, em que você criou sentimento de rejeição, ressentimentos de remorsos. No curso DNA Avançado, a gente gosta também de trazer uma brincadeira e a concepção da Havaiana em relação aos sete planos da existência. A gente aprofunda um pouco mais nessa filosofia que são os sete planos da existência. Cada plano tem uma frequência vibracional e a gente vai experienciar eles de diversas formas. A gente experiencia, por exemplo, o segundo plano, que é o plano das plantas. A gente comunica com as plantas, um exercício também bem lindo, conectar com a Pachamama, a Mãe Terra. O que mais que a gente faz? A gente também vê votos e comprometimentos do quinto plano. Esse exercício é muito importante, porque muitas pessoas sentem que estão na batalha entre a luta, entre o bem e o mal. Que vem do quinto plano da existência. Para quem conhece, você está rindo, já ouviu falar um pouco do curso DNA básico. Se você tem crenças de eu preciso sacrificar um dos meus sentidos para curar, é errado pedir dinheiro pela cura. Todo curador tem que viver a escassez financeira. Todas essas crenças vêm do quinto plano da existência, por votos e comprometimentos sagrados que a gente fez, que nossos ancestrais fizeram, ou que você viveu em outros tempos. E nesse curso a gente vai olhar para isso com carinho e limpar. Porque a Havaiana diz que a gente não tem tempo aqui na Terra para ficar lidando com a escassez financeira. A Havaiana diz que se você se sente chamado de ser um curador e trabalhar com o tetahine, com a prática do tetahine, é muito importante a gente usar essa energia que a gente tem para ajudar a curar o mundo. A gente não tem tempo para ficar pagando conta, para ficar só trabalhando e pagar conta. O nosso potencial aqui na Terra é para a gente gerar abundância e ajudar outras pessoas a gerar abundância em todos os sentidos. Muito mais do que o financeiro, abundância de amor, abundância de amizade, abundância de saúde física, energética. Então, o curso DNA Avançado, ele é um curso bem profundo. Eu gosto muito de trazer ele como uma limpeza mesmo do nosso subconsciente. E a gente vai cada vez mais limpando e limpando para ser quem a gente é aqui na Terra. Nós do Movimento Ame pensamos com muito amor e carinho como diagramar o curso DNA Avançado da melhor e mais elevada maneira para que você continue o estudo de tetahine de forma leve, suave e profunda. E se você sentir o chamado no coração, venha com a gente. E se você sentir o chamado no coração, venha com a gente.